Teve uma vez que eu fui fazer uma palestra, no interior, o professor que me convidou falou assim Que bom, Rodrigo, que você disse que falar melhor é treino Porque eu estou falando para os meus alunos que eles têm que treinar a apresentação Aí eu perguntei para esse professor, mas assim, antes da minha palestra, eles sabiam o que fazer no treino? Aí o professor parou assim, olhou para mim e falou assim, não Falei, pois é, então eles não tinham o que treinar Então o treinamento é importante, mas deixa que você tenha alguém, um mentor, um professor Para orientar o treino, aí é a figura do treinador Tem o educando e tem o educador O mentor, ele é muito interessante no processo de aprendizado e hoje em dia é essencial Essencial para você acompanhar a pessoa no desenvolvimento daquela área Da qual você é especialista e domina A sua própria reputação mostra que você domina aquilo Aí automaticamente a pessoa confia em você Para poder fazer ela trilhar a um caminho parecido É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí